Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é dia de separar as coisas aqui no quarto da Ava. Eu quero separar também, além de roupa que eu quero doar, eu quero separar roupa de cama. Porque tem umas roupas de cama bem coloridas que eu tenho aqui em casa, que eu não quero ter mais roupa de cama colorida, pra falar a verdade. E tá certo que é bom ter, porque, ah, caso você tenha visita e tal, você tem coisa extra. Ok, mas é que eu estou querendo assim, aos poucos, ir trocando por uma cor branca. Como já era aqui em casa, eu já queria trocar as coisas tudo pra branco. A gente conseguiu trocar as toalhas, a maioria das toalhas são brancas. Lençol, assim, lá pra baixo, né? Não pra aqui o quarto da Annemarie e do Aidan. A Ava é branca também, mas o do Aidan é coloridinho. Coloridinho? Não, é um quadriculado. Coloridinho fica meio assim. É quadriculado. O da Annemarie, que é rosa. Aí o ideal, pra mim, pelo menos, é ter toalha branca em casa, essas coisas brancas em casa. Essa é a intenção. Então vamos lá. As coisas da Ava estão tudo aqui em cima. Não é tudo. Tem mais coisa ali dentro do armário, mas eu já coloquei várias coisas aqui em cima. E daqui eu já vou separar tudo que não serve, que é, na realidade, a grande maioria. Aí já tem essa pilha aqui, que não cabe nela. Essa Ava também não. Não. Ah, não. Não serve, 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 não. Apesar de que essa aqui é apertada na cintura. Então, não. Serve, serve, serve. E, e, não. Não, 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 e não. Isso aqui, não, não. E como não passo de mágicas, voltei. Oi, pessoal. Voltei aí de cabelos em continuação. De cabelos cortados. Ai, minha gente, olha aí. Que ainda tem muito cabelo preto pra sair. Mas essa semana eu vou cortar de novo. Vamos continuar, então, nessa limpeza aqui no quarto da Ava. E tentar tirar aqui as coisas que eu já separei. Aquela sacola ali, vocês já viram. E agora eu vou entrar aqui no armário dela, ver o que que tem que possa ser salvo nesse armário. Meu pai do céu. Uma hora eu consigo organizar tudo. Vamos lá. Essa blusinha aqui. Vamos começar por aqui. Não serve, não serve. Dezoito meses e ela tá com vinte e quatro. Não serve. Não serve. Isso aqui, doze meses. Não serve. Nada disso aqui serve, eu acho. Saltinho que serve. Essa blusinha não serve. E lá vamos nós. Vinte e quatro meses. Isso aqui serve. Meu Deus, não tá roupa de menina, menina? Isso aqui é vinte e quatro meses. Essa serve, tá? Isso lá tá de casa. Essa aqui. Não. Isso aqui é maiorzinha. Roupinha maiorzinha. Isso aqui ainda dá pra ficar aqui. Porque é roupinha bem maiorzinha. Dá pro futuro, quando ela tiver com quatro aninhos. Mas também não é muita coisa. Tipo, praticamente nada. Bom, gente, vou aproveitar que eu tô aqui conversando com vocês. Que eu tô fazendo isso daqui. Eu vou começar com vocês sobre o que eu tenho feito ultimamente. Vocês sabem que eu tô grávida. Tô com cinco meses de gravidez. Cinco e pouco já. Eu entrei... Aliás, lógico, logo que eu tive a Ava, eu entrei numa coisa assim de querer mudar as coisas que eu tinha em casa, sabe? Mudar o estilo. Mudar o estilo de roupa. Estilo de tudo, em geral. Já começa pelo fato de eu ter ido lá e tosado meu cabelo. Mulher é fogo. Qualquer coisa, minha filha. Cai na responsabilidade do cabelo. Ai, ai. Aí... Fui lá, cortei o cabelo. E aí decidi que eu iria fazer alguma mudança, alguma coisa. Pra poder mudar meu estilo. Enfim, aí eu sei que eu tenho feito isso ultimamente. Tenho assistido bastante vídeos relacionados a isso. Lido algumas coisas sobre isso. Inclusive, eu quero comprar livros ou alguma coisa a mais. Não só vídeos mesmo. Mas... E aí eu vou compartilhar com vocês toda essa minha transição aí. De que eu fico brincando que eu tô indo de mulher ogra pra uma mulher elegante. Então, eu sou uma trans elegante. Então, tem essa... É uma elegante presa no corpo de uma ogra. Então, eu vou fazer isso daí. Eu queria ver com vocês. Se vocês querem que eu compartilhe com vocês as dicas que eu tenho aprendido e tal. Tudo nessa vida leva tempo, né? Toda transição. Toda adaptação de comportamento. Essas coisas. Então, enfim. Nunca é tarde demais. Mas, se vocês quiserem, eu vou e compartilho com vocês, tá? Essas outras caixas aqui, mudando de assunto de novo. Essas duas caixas aqui são de roupinhas do Aiden e da Anne Marie de muito tempo, já que eu já tinha separado, que eu não queria me desfazer dessas duas caixas. Então, elas vão ficar. Então, por enquanto, de tudo aqui no quarto até agora... De tudo aqui no quarto, não. De tudo aqui do armário até agora, tá indo isso daqui. Ali em cima não tem... Acho que não tem nada que eu vá me desfazer por agora. E aí, eu tô ficando com essa pilhazinha aqui e essa pilha aqui. Mas essa daqui é pra roupa quando ela tiver com 4 aninhos de idade. Só que aí, eu tô vendo aqui, tem uma... Ó. Nem me lembrava disso aqui. Tá vendo? As coisas ficam dentro de... Dentro de armário, dentro de caixa, essas coisas. E você nunca viu o que você tem. Enfim. Aí, ela já pode usar essas coisinhas aqui que eram da Anne Marie. Por exemplo, esse sapatinho aqui já deve servir nela. Que a Anne Marie usou por muito pouquinho tempo. Vamos voltar a essa organização aqui. Vou deixar as calças do lado e pendurar as coisas que dê pra pendurar. Mesmo que elas sejam... Não sejam da idade apropriada dela por agora. Já já tem que buscar as crianças no colégio. Isso aqui eu vou doar também. Não quero ser esse... Ó, esse pano de dormir... Meu Deus. Pano de dormir. Lençol. É... Eu não quero essas aqui. Por causa das cores mesmo. Aí, voltando ao que eu tava falando. Eu tô assistindo várias coisas. Tem tanta coisa que eu tô assistindo. Mas eu tô grávida. E como eu falei pra vocês, eu... Doei ali... Noventa por cento do meu armário. Então eu não tô com nada. Mas quando... Ai, o tamanho da minha barriga. Quando eu começar a comprar as coisas, eu vou compartilhar com vocês. Aqui os negócios do... Pra pendurar esse espelho aqui. Comprei esse espelho numa loja de antiguidade que eu queria colocar aqui no quarto da Eva. E até agora, nada doeu pra pendurar pra mim. Ah, esses maridos. Esses maridos. Não pode deixar aí que eu vou pendurar e cadê? Pendura nunca. Morre! Cês tem problema assim também, gente? Os maridos de vocês fazem tudo na hora que cês pedem? Ou demora pra caramba pra fazer? O eu normalmente não demora não. Mas... Há certas coisas que demoram. Eu queria pendurar mais a blusinha, mas não tem tanto... Ela não tem tanto cabide. Só que eu ganhei da maternidade. Então, como eu vou ter mais um neném? Isso aqui é independente de ser menina ou menina. Ele tem uma cor neutra. Não dá pra eu manter. Eu vou manter isso aqui. Não dá pra eu explicar pra vocês o que que é, mas é uma roupinha só de dobrar o recém-nascido. Tem que ficar quietinha. A neném tá mimindo. Ah, você tá dando mamar pro neném? Dudua. É, Dudua? Dudua pra ela é mamar, gente. Não sei de onde que ela tirou disso, mas... A pontinha do negócio ali. Mamar! Mamar! Ava, Ava, tem que ficar quietinha pra neném mimi, ó. Vai mimi do lado da neném? Pessoal, sempre me perguntam se eu tenho berço. Ó, eu não gosto de berço, não. Nunca tive berço nem pra Ann Marie, nem pra Ava. E não vou ter pro próximo neném. Eu gosto de cama baixinha, assim, ó. Aqui, ó. Ela fica... Quase quatro dedos de altura. Aqui. Nessa altura aqui do chão. Então não coloco risco. Papai tá aqui, Ava. Quer dizer oi? Oi. Tudo bem. Por que você não achei que eu te mostrei? Você me falou, eu acho que... O que? Oh! Ah, sim. O Reino tá falando que não é chique eu mostrar ele, já que eu tô nessa jornada de ser chique. Não é chique mostrar ele porque, pelo que a gente tem visto, e eu tenho visto, assim, mais pessoas falando sobre essa coisa de elegância e tal, você não mostra o seu parceiro. Então, o José ele tá falando. Ele já não tava quase querendo isso. Aí agora ele fala, não é chique me mostrar. Neném! Mãe! Ela tá na caminha. Pô, eu fiz uma caminha pra neném. Eu adoro a aventureira. Oi, Iva. E a baby girl? Ela tá numa missão aqui, ó. Os brinquedinhos dela. Minha filha? Vem aqui que eu quero ver se o sapato serve pra você. Vem cá. Deixa eu botar o pezinho. Vem cá. Esse sapato é muito grande ainda. Esse pezinho lindo. Vem cá. Será que tá pequeno? Iva. Ajuda, minha filha. Ih, caraca. Já serve, Iva. Ih, Iva. O sapatinho da Anne Marie, quando ela era bem da sua idade, serviu. Ó, até pátio. É, já dá pra você usar ele. Carinho. Neném. Meu Deus do céu. A Iva continua na missão dela aqui, ó. E botar a mantinha na neném. A cara da Dora. Socorro. Bom, enquanto eu vou arrumando, a Ava vai fazendo a baguncinha dela ali. Eu consegui limpar essa área toda aqui, que essa era a intenção. Não quero nada aqui em cima, roupa, nem nada. Eu tirei algumas roupas que estavam aqui. E aí, porque fica com acesso a Ava, ela puxa dali, taca tudo no chão. Aí, no armáriozinho dela aqui, ficou desse jeito. É, peguei até uns cabides que estavam lá embaixo, que são até maiores, ó. Que os dela são pequenininhos. Mas eu não tinha o suficiente do dela. Aí, pendurei tudo, ó. Até essas camisas, assim. Qualquer camisa. Aí, eu coloquei as camisas de mão curta. Aí, aqui. Iniciou a camisa de mão comprida. Aqui, os vestidinhos. Aqui, os moletons, roupa mais grossinha, cardigan. E lá atrás, coisa de roupa de banho. E esses dois vestidos que são maiores. E aqui em cima, tá organizado desse jeito aqui. Então, por enquanto, tá assim. E aqui embaixo, nada demais. Pausa na programação, vou lá buscar as crianças agora. Ai, gente, começou a chover do nada. Muito do nada. Tá com um calor tremendo. Aí, do calor, a gente já puxa pra chuva. Já engata no... No thunderstorm. Daqui a pouco, já puxa uma frente fria. E assim vai. Aqui em Orlando, o tempo é muito... Imprevisível. Então, por isso, você sempre tem que ter uma... Sei lá, um guarda-chuva. E uma blusinha, assim, de frio. Não de frio, mas alguma coisa que dê pra você colocar por cima dos braços. E vira e mexe, a temperatura cai. E aí, você precisa de alguma coisa pra cobrir os braços. Pra não congelar. Vamos lá. Eu passo por esse campo aqui, pra pegar ele. É... Fica mais fácil do que dar a volta lá pelo outro lado. Pra conseguir chegar aqui na escola, que fica literalmente do lado de cá. Mas aí, se eu for dar a volta lá pelo outro lado, já não fica tão literalmente do lado. É literalmente do lado, mas com a rua. Aí tem esse pequeno problema. Faz essa serpentina aqui, aí a gente chega ali pra pegar ele. Inclusive, eu tenho que pegar o papel. Então, gente. Aí, se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês o que eu tô aprendendo em relação a essa coisa de elegância, essa sofisticação finesse, que vai muito além só da roupa que você usa, vocês me falam aqui nos comentários que eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. Como eu falei, estou grávida em relação a roupa. Não vou nem me preocupar em comprar roupa. Me livrei de 90% do armário. Assim, mais como uma desculpa também pra depois eu ter que comprar roupa. Mas eu vou comprar de forma estratégica, como eu já falei no outro vídeo. Mas o que eu tenho aprendido é que essa questão de finesse, sofisticação, elegância, isso tudo, gente, vai muito além do que só a roupa que você veste. Porque se fosse assim, você botava uma roupa de grife em qualquer pessoa e aquela pessoa do nada ia passar a ser uma pessoa elegante. Quando não é esse o caso. Como meu marido fala, não adianta você colocar batom num porco que ele vai continuar sendo porco. Então, tem que ser uma mudança de dentro pra fora. Então, aos pouquinhos, a gente vai mudando as coisas pra toda transição, mudança. Existe um tempo que tem que ser respeitado. Eu sei que com esse imediatismo de internet, das redes sociais, e o mundo anda todo tão no bolo, assim, tudo tão rápido, as pessoas não têm mais tanta paciência de esperar as coisas acontecerem, sabe? Mas eu me lembro várias situações que eu passei na internet, como, por exemplo, falavam pra mim, pô, a Eva vai nascer, eu não sabia se era a Eva, não sabia se era menina ou se era menina. Mas eu não sabia se era a Eva, era a Eva, mas eu não sabia se era menina ou era menina. E aí falavam pra mim, poxa, seu neném vai nascer, até agora você não fez quartinho pro neném e tal, quando eu tava comprando uma casa. Só que eu não tava compartilhando essas informações na internet, porque há coisas que você guarda pra você e você só fala depois que tiver ali feito, sabe? Mas, aí, eu acho que na cabeça das pessoas era tipo assim, ah tá, vai ter neném, pronto, pá, automaticamente. Já tem enxoval, já tem cama, cama, ou berço, sei lá, já tem quartinho, já tem isso, já tem aquilo, quando eu não sabia, eu não sabia que eu estava saindo da minha casa e tava comprando outra. Então, eu, na realidade, não ia só dar um quarto pra Eva, como eu ia dar uma casa maior pra ela poder ser criada junto com a Eden e com a Anne Marie. E aí, cada um ia ter seu quarto, enfim, era uma coisa muito maior do que as pessoas pensavam. Porque as pessoas estavam pensando bem pequenininho no quarto e eu tava pensando numa casa espaçosa pra eles poderem crescer. Enfim, aí é isso, então se vocês quiserem isso, vocês comentam aqui embaixo. Qualquer dia desses eu volto com algumas dicas do que eu tenho aprendido. E tem sido legal. Tem coisas assim que a gente nem imagina, sabe? Nem não entende, assim, o porquê que certas pessoas agem de forma elegante. Você não sabe nem porquê que elas têm essa elegância ou essa sofisticação, essa finesse sobre elas e não tem nada a ver com roupa, como eu falei. Ou o carro importado que a pessoa tá dirigindo. Isso é bônus. Isso é apenas um detalhe de toda essa mudança que vem de dentro pra fora. Inclusive, falar de boca cheia não é uma delas. Mas aí, concluindo o que eu tava falando, apesar de existir todo esse mediatismo vindo das pessoas, as mudanças levam tempo, né? Levam toda uma adaptação. Então, vocês vão ver aí com o tempo, o cabelo mudando e enfim, em geral, em geral, as coisas mudando. Tem que ter paciência. Olá! Nós temos um negócio importante para discutir. Oh, sim? Diga obrigada, galera. Obrigada. Obrigada. Tchau, você também. Nós temos um negócio importante para discutir. Ah, é? O que é? Foi bom? Foi ótimo, Aidan. Oi! O Aidan estúpido. Eles sabem o que eu falo pra eles não falarem palavras assim. Mas, enfim. É isso, gente. Esse, então, foi o vídeo de hoje. Obrigada por vocês terem assistido. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Oi, pessoal. Clica no sininho das notificações para você saber quando eu posto um vídeo. E não deixe de me seguir no Instagram, que é o patricia.od.a. Tá bom? Subscribe! Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Beijo! Bye! Bye! A gente está off-road aqui, ó. Aí, ó. Olha o que o Eugênio está fazendo. Fazer um. Aí, ó. Ó o Eugênio. Ó lá, daqui a pouco cai lá dentro do lago, eu quero ver. Tchau, 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 tchau Obrigado.